Um dos temas da moda, principalmente entre nossa juventude, é a astrologia. Muita gente me pergunta qual é a visão da Kabbalah em relação a uma pessoa seguir conselhos e previsões dos astros. Principalmente no mundo de hoje, que temos tantos youtubers e outros conselheiros virtuais, muita gente acaba se consultando com essas pessoas para saberem o que eles devem ou não fazer com a sua vida. Algo muito importante é notar e saber que a Kabbalah acredita muito no poder dos astros. Inclusive, a origem do conceito dos signos é algo kabbalístico, para quem não sabe. Então, sim, o judaísmo e a Kabbalah acreditam que uma pessoa, no dia que ele nasceu, no momento que ele nasceu, ele é influenciado pela astrologia e pelo poder dos astros daquele momento. Isso não significa que uma pessoa, ela pode procurar saber o seu futuro baseado na astrologia. E aqui eu queria fazer uma diferença bem clara. Uma coisa é a pessoa ir atrás de entender e descobrir a sua natureza, baseada, claro, desde o seu aspecto físico, como a sua genética, o seu DNA, até o seu aspecto mais espiritual, que sim está ligado com o poder dos astros. Mas para quê? Para eu entender como eu funciono e tentar me melhorar e me trabalhar como pessoa, como ser humano. Agora, a pessoa ficar indo atrás de videntes e pessoas que lhe dizem o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no amor, o que vai acontecer com o seu dinheiro, isso é algo muito não aconselhável de acordo com a Kabbalah. E eu vou explicar por quê, aproveitando até uma passagem da Torá que nós acabamos de ler. O primeiro judeu, Abraão ou Abraham, ele era um grande astrólogo também. E ele costumava olhar nas estrelas o que aconteceria com o seu destino, com o seu futuro. E ele leu nas estrelas que ele não teria filhos, algo que era contra a própria promessa divina de que ele teria uma grande descendência. Então ele ficava sempre muito triste e muito chateado. Diz a Torá que Deus ergueu Abraão acima das estrelas e falou, Abraão, você vai ter filho sim. Explicam nossos comentaristas da Kabbalah que o que Deus estava dizendo para ele era que apesar que nas estrelas estava escrito que Abraão não teria filhos, Abraão poderia se colocar acima das estrelas e exercer o seu livre-arbítrio e sim conseguir ter filhos. Em outras palavras, aplicando na nossa vida. Uma pessoa, ela escolhe que tipo de energia vai reger a sua vida. Se ele resolve ficar sob o domínio das estrelas e dos astros, sim, pode ser que vai ser assim a sua vida. Você aceita que tem um poder maior do que você mesmo que decide tudo o que vai acontecer. Mas uma pessoa, ela tem também o direito e a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio, que está acima das estrelas, que está acima da astrologia. Quando uma pessoa, ela resolve que além de todos os poderes da natureza, que além de todos os poderes espirituais que existem no universo, está a sua alma que está conectada a Deus, ele é mais poderoso do que todas essas energias. Isso se chama livre-arbítrio. Significa que eu tenho a força de mudar o meu destino. Que eu tenho a força de ser mais forte do que essas energias que regem o universo. E esse é o poder do ser humano, de acordo com a Torá. Então, Abrão conseguiu ter os seus filhos justamente porque ele se colocou acima da astrologia. Então, resumindo, a visão judaica sobre a astrologia é muito clara. Sim, acreditamos no poder das estrelas, acreditamos nessas energias que Deus colocou no universo e elas fazem parte dessa maravilhosa orquestra que rege o nosso universo e a nossa vida. Porém, a maior força de todas é a nossa força interior, é o nosso livre-arbítrio. Então, não se deixe levar por previsões que te dizem o que vai acontecer quando o verdadeiro maestro da sua vida é você mesmo. Ah, e se você quer saber mais sobre esse assunto, clica aqui nesse link acima e veja muito mais sobre esse mesmo tema.